Vamos jogar Mobile Legends hoje Ó, tô começando, hein, galera Não sei se, né Hum, hum, vai dar pra jogar, né Vai dar sim Ó, galera, ó, ó E carrega, né, galera Mano aqui, espira, ó Bom dia, galera Vou criar um jogo também, tá Ah, não Não quero esse Hum Galera, é muito De coisa Comecei agora Comecei agora Ai, ai Tá começando, hein, galera Guerreiro, bem-vindo ao tutorial de prática Nesse, o campo de batalha é dividido em três rodas Eu juro brasileiro, hein, galera Escolha uma rota de acordo com a função do seu herói Eu juro brasileiro Lembre-se, destrua a base inimiga e venceremos a partida Ai, meu Toque aqui para aprender Toque aqui para comprar equipamento Eu já joguei esse jogo, eu já sei Escolha a rota que você quer seguir Depois que eu decidi o personagem Mas, começo assim Você aprende assim, tá, galera Nossa, é um jogo chato, não, tá É, acho melhor Beleza Você ganha ouro Eliminando heróis E minions inimigos Ou destruindo torres Não, eu vou aqui Que não tem nenhum herói, né, galera Objetivo Destrua a torre externa do inimigo Se você quiser jogar onde tem personagem Fala aí do canal, tá Ai, aqui tem um amigo meu, galera Não, eu sou menino, eu sou menino não Mas, nem faz o que Eu não quero dizer, eu vou fazer personagem não Eu gosto de menino não, tá Eu gosto de personagem não, que tem menino não O que eu estou falando Eu gosto de personagem não, só personagem não O que é o menino não é o personagem? Menino não é o personagem não Mas, não, os personagens não são meninos Agora, destrua a torre externa do inimigo Essa, janela é o menino não Isso Eu estou falando Eu estou falando Faz um Faz um Vem 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 Ven Muito bem Continue assim Temos que destruir a torre da base inimiga O Polski Olha, galera Olha, galera Um inimigo foi destruído Destruímos todas as torres da roda A vitória está próxima Devemos derrubar a base inimiga de uma só vez A sua equipe destruiu um turrete A sua equipe destruiu um turrete Obrigado galera O meu personagem tá Ele fala que o senhor veio Valeu Posso pegar a mulher rapaz Valeu É aqui que aperta Onde que é a peste? O jogo mudou Hum A gente tem que assistir mais né Todo mundo no Brasil Ó, ó Esse personagem aqui ó Um, todos nós O primeiro É aqui É aqui Onde estab χerminou? É ali Agora Não, todos nós É aqui Bem-vindo ao Ovo Legend! Eu não sei a música, mas quem é essa? Karate Patrícia é gana, tá falando mais pericurosa Ah, eu não sei mais, tá ligado? Eu, não, vou matar! Sai de mim, caralho! Ele tá pensando que eu vou ganhar soma! Ah, você não vai fugir não! Você não vai fugir! Comédia! Ah! Patrícia é gana, tá falando! Pericurosa! 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 E a menina! Você não vai fugir de algum E a menina! E a menina! E um forte de um bom Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.